Eu não sei se vai dar, não. Cuts estão online, não consigo. A gente consegue segurar. Achei. Não, mas isso aí é... Na hora que ela aparece, você já vê. Acho que dois até vai. Eu não sei se três já tem memória, mas acho que dois... Olha essa 12, vai se foder. Voltar, já era. Vixi, não... Cara, eu já nem sei porquê. Não deu nada. Eu só peguei visto e umas atividades pra fazer em casa. Última arma. A torcida que tá lá no bagulho, tá tudo na chuva, mano. No meio da chuva. Caralho. Eu tava aceito não. Ah, mano, eu tava no grind, velho. Como é que eu ia? Aí, ó. Tá feliz que a gente já tem pegado bagulho agora. Agora é só jogar no... Caralho, olha isso! Porra... Aaaaah! Ai, eu não sei o nome. A gente foi fazer um churrasco. Depois cai. É bom. Você pode ficar muito da feira. Eu tô estranhando demais essas ciências. Uai, eu não sei, mano. Mas eu acho que é a primeira vez, velho. Eu já vi. Eu já vi alguns campeonatos assim, velho. O quê, mano? Caralho. Oi, Guiado. Não sei se você assistia a Fortnite antes. Mas você já vai porque eu tava onde... O Fortnite é explorado, velho. Adorei. Acabou. Aaaaah! Ai, se pô... Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Chegamos ao final do grind. Acabou. Vocês não estão ligados o tanto que eu tô cansado, cara. Tô muito cansado. Mas é isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês a última camuflagem do COD MW2. Antes de começar o vídeo, vou pedir pra você encarecidamente dar um like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo qualquer coisa, cara. Só pra ajudar no engajamento. E manda esse vídeo pra um amigo seu que quer ver a camuflagem. Pra ele ver se compensa pegar ou não, beleza? Então é isso. Olha só essa belezinha. Nossa senhora, mano. Cê tá doido, velho. Ó. Que da hora. Cara, minha ciência tá muito estranha, velho. Tá muito mais alta do que o normal. Eu não consigo identificar ainda qual que é a diferença. Eu achei ela muito bonita, velho. Não sei se é porque tem duas semanas que eu tô tentando pegar estranho. Ou se ela realmente é bonita. O que vocês acharam? Mano, vou até pôr uma blusa aqui, né? Pra não ficar tão informal. Vocês não podem ver as minhas tetinhas. Então, é... Eu tenho muitas gameplays aqui. Inclusive, tem todas as lives aí. Salvas já, né? Do grind. Eu não quis fazer live hoje à tarde. Porque eu tava muito cansado. Eu tô muito cansado ainda. Então achei melhor só ficar de boa aqui jogando. Pegando as camuflagens. Mas... Outra coisa. Eu quero fazer um vídeo de dicas. Eu pensei que esse ano não teria muitas dicas pra falar sobre a camuflagem nova. Mas acontece que tem várias manhas. Então... Eu tô pensando em soltar esse conteúdo em um vídeo só. Mas, se vocês quiserem, eu também posso soltar específico. Tipo assim, como pegar long shots? O que você faz pra pegar long shots? Aí eu solto um vídeo específico sobre isso. Cara, nem acredito que eu terminei, véi. Nossa, graças a Deus. Não aguentava mais, véi. Eu não aguentava mais. Já tava chegando no limite. Pô, já achei que eu ia ficar maluco. Jogando com aquelas bazookas. Vou mostrar umas arminhas pra vocês. Vou mostrar só a sniper não. Eu sei que tem uns noi aí. Estão pegando a camuflagem também. Vocês querem ver as arminhas, não querem? Eu sei que vocês querem ver as arminhas. Vou mostrar algumas aqui pra vocês. Ah, irmão. Para, né? Cara, eu não sei vocês. Eu tô achando essa camuflagem aqui mais bonita do que a outra. Olha só. Cara, esse aqui tá muito lindo. Nossa senhora. Tô dando umas quedas de frame aqui, mas é isso aí. Ó, MP5. Bonita. Hurricane, ó. Aqui, infelizmente, não tem o... A inspeção, né? Mas, ó. Ô, louco, bicho. Miniback. Cara, tô gostando dessa camuflagem, velho. Vou até pôr uns reflexos aqui pra gente ver como é que fica. Caraca, ficou mais bonito, hein? Vamos ver a outra. Nossa senhora. Mano, que linda. Olha. Ó. Ó. Ó, Scarzinha. A Casona, ó. Essa aqui é a arma preferida, ó. Todo mundo. Maravilhosa essa arma aqui. M16, ó. Ó. Shotgunzona. Nossa Cara, essa camuflagem é bonita, véi Raal, Raal, Raal Pega no meu... Não, eu não vou falar isso não Ó, Raalzona aí Que eu tô ligado, que vocês vão upar pro Warzone 2, né Olha essa SPR Que loucura SPR sem mira Que eu tô ligado com um safado aí que tão usando Essa arma aqui tá quebradíssima Cara, essa sniper aqui é muito linda, véi Olha isso Nossa senhora Você tá doido Muito linda Muito linda Gente, eu vou dar uma descansada Esse final de semana Porque foram duas semanas de grind Sem parar Eu tô destruído Semana que vem a gente volta com os vídeos Vou trazer vídeos variados Vai ter multiplayer, vai ter Warzone 2 Semana que vem Vai ter muito conteúdo agora Conteúdo infinito Clica aqui no sininho Pra você não perder nenhum vídeo Dá um like nesse vídeo aqui E manda esse vídeo pro seu amigo Que tá tentando pegar essa camuflagem Pra ele ver como é que é No jogo, beleza? Pra ele ver se vale a pena Se não vale Então é isso Muito obrigado pelo apoio de sempre Tamo junto Valeu Falou E fui E fui Tchau, tchau.